Questão 24, caso o veículo tenha débitos de multas de trânsito, o seu proprietário não poderá renovar o licenciamento anual? É verdade, gente. Se o carro tiver débito de IPVA, tiver débito de DPVAT, tiver débito de multa, não renova o licenciamento anual não, tá? Aí a hora que a polícia para, cadê o licenciamento? Não tem. Multa e guincho. Então essa letra A aqui provavelmente vai ser a resposta. Não poderá renovar a carteira de habilitação? Não tem nada a ver. Se você tiver uma moto, um carro no seu nome e ela está com multa atrasada, imposto atrasado, isso não impede você de renovar a sua carteira de habilitação, tá? Manter o veículo guardado na garagem de outra pessoa? Nada a ver. O seu carro está com a multa atrasada, o certo é você nem andar nele, né? Porque ele não está licenciado. Aí pode ficar na sua garagem, na garagem do seu amigo, de onde você quiser, o carro é seu, o problema é seu. Manter o veículo estacionado na via pública? Por incrível que pareça, o veículo que não pagou a multa e não está licenciado, você pode deixar de estacionado na porta da sua casa que ele não pode ser multado. A multa é por conduzir, transitar com o veículo com licenciamento atrasado. Transitar. Se ele estiver estacionado na porta da sua casa e não está andando, a polícia não pode chegar lá, puxar a placa e autuar, não. Sabia disso? Pois é. Boa, né? Então já fique sabendo. A única coisa que o débito de multa vai te atrapalhar é isso aqui, ó. Renovar o licenciamento. Esse aqui ele atrapalha mesmo. Que é o que está na letra A. Respondi aqui. Respondi. Cadê? Ele foi? Cadê? Letra A. Cliquei aqui. Respondi. Está todo mundo indo de A. Então quer dizer, todo mundo acertou. Chaferas afiados. Muito bom. Muito bom. Mais uma, mais uma. Essa é a questão 25. Faltam só 6 para a gente acabar. Em compensação tem 10 minutos só, né? Como é chamado um veículo automotor de duas ou três rodas? Ó, esse veículo tem duas ou três rodas. Cuja potência não seja maior que 50 cilindradas. Gente, e também não pode passar de 50 km por hora. Vou te dar uma dica para vocês. Toda vez que você vê esse negócio aqui, ó. Potência, no máximo 50 cilindradas. Costumo colocar também 50 centímetros cúbicos. Ou então 50 km por hora, que é a velocidade máxima. Já pode saber. Está falando da cinquentinha. Só que cinquentinha é o nome popularizado que a gente dá. É um nome que o pessoal inventou. O nome técnico mesmo da cinquentinha é o quê, hein? Letra A, B, C ou D. Vamos ver o que vocês respondam aí para mim. Vocês são bobos, não, né? Está todo mundo indo de B. É o ciclomotor. Isso aí, ciclomotor. Todo mundo indo de B, olha. Parabéns. Ó, Franquiel, me ajuda que eu te... Franquiel, vem estudar com a gente, cara. Está vendo esse QR Code que aparece no cantinho da tela aqui em cima aqui, ó? Aqui em cima, do lado direito ou esquerdo aqui? Mira nesse QR Code aí. Vem estudar com a gente que você passa, cara. Tem erro, não. Está todo mundo indo de B aí. Show, show. É isso aí. B, B. Letra B. Fácil essa, né, gente? Presta atenção na dica aqui. Começou a aparecer 50 por hora. 50 de potência é a cinquentinha. Cinquentinha é o ciclomotor.